A CIDADE NO BRASIL Tão seguro, há tanto calor Oh, como é bom Doce lugar de amor Sim, vou crescer E um dia correndo pra ti Pular em teu colo e sorrir Te dar um beijo E agradecer Aquele tempo que em ti Deus quis me tecer Deixe-me nascer Deixe-me nascer Deixe-me te amar Deixe-me nascer 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 Mãe, aquele tempo que eu te quis me tecer Deixe-me nascer, já tenho um coração Deixe-me te amar, dê uma chance Posso provar, sou de Deus Quero amar, quero viver Quero amar, sou de Deus Quero viver Viver Deixe-me viver, mãe Quero viver É meu direito Deixe-me viver Deixe-me viver Deixe-me viver